é tão lento assim morre não passa cal morri do lado dele eu precisava passar cal porra oa tá com um hz cara não atira nem fudendo aquec o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Porra, ele ainda tá lá, cara Transcrição e Legendas Pedro Negri Caralho, não acertei tiro e o cara me deu capa, bicho Cara, 10 segundos de round, cara Os caras não vêm, rapaziada Porra, pelo amor de de deus, velho Vai prosseguindo o 3-2-9 Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Funciona, velho Só isso Caralho, tem platina lançada, velho Tá no meu time, eu não duvido Oh, o VIP é feio O que ele faz é fechar várias várias tarefas Cara Que jogo é esse, velho Eu falei esse cara quantas vezes Será que porra é essa aqui, velho A R-Code Live Pixel tá funcionando Depende do banco, cara Às vezes a função Pixel é o banco Enjude Vamos lá. Ah, porque eu achei que você já ia passar lá, mas daqui a pouco eu subi lá, então. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Véi, ele fica calcinhando. Que? Que? Salve Gui, bate a tarde, vem. 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 Tchau. Tchau.